Agora nós vamos a uma notícia do nosso departamento de jornalismo direto de Iberaba. Uma pessoa morreu em um acidente agora há pouco na cidade de Iberaba. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Joyce Rodrigues, que tem mais informações. Joyce, esse acidente envolveu aí um veículo de transporte escolar que levava crianças pra pai. É isso? Bom dia pra você. Infelizmente, é verdade, Mônica Cunha. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Esse acidente foi registrado agora há pouco, aqui no cruzamento da Avenida Prudente de Moraes, com a Saldanha Marinho, no bairro Abadia, um dos lugares mais movimentados em Iberaba. Nesse ônibus do transporte escolar, estavam, além do motorista, 10 alunos que seguiam para a pai aqui da cidade. Esses alunos foram transportados pelo corpo de bombeiros para a pai. A área foi isolada e essa mulher ainda não foi identificada. Por enquanto, o que a polícia nos informou é que trata-se de uma idosa. Esse cruzamento aqui, Mônica, tem um fluxo intenso de veículos no bairro Abadia. A gente percebe que tem muitas pessoas aqui ao redor, acompanhando o trabalho da polícia, que aguardam a perícia técnica da polícia civil. Não se pode, por enquanto, ter nenhuma informação até que a perícia chegue, para verificar se há alguma documentação, se há alguma informação. Nenhum familiar, por enquanto, esteve por aqui. Esse acidente foi registrado agora há pouco. Infelizmente, uma mulher perdeu a vida. Mais informações ao longo da nossa programação na TV Paranaíba. Mônica Cunha. Muito obrigada, Joyce Rodrigues, ao vivo de Iberaba, com essa notícia lamentável, né? A morte de uma senhora aí durante o atrapalamento. Joyce, obrigada. Você acompanha ao longo da nossa programação, tá bom?